Qualquer dia Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Feito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Sonhos que sonhar Sonhos que sonhei pra mim Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Sonhei, assim ninguém sonhou Sonhei, como ninguém amou Amém, amém, amém Amém, amém